Fala rapaziada, aqui que tá falando e o narrador. E hoje vou jogar Dragon Crystal e antes de eu jogar... A Larimir disse que é pra deixar o leak. Se não deixar ela vai entrar em depressão. KKKKKK Brinks. Sem mais delongas, bora jogar. Ai que dia lindo. Vou me transformar, eu tava treinando duro para conseguir o Super Saiyanji 2. Olá Nerf, aquela luta foi muito boa. Mas na próxima vez eu vou pegar pesado. Ok Enzo, aquela luta só foi um aquecimento KKKKK. Que merda hein. Tô chorando. Cara, eu sou um perda menudo. Nerf, eu não estou morto KKKKK. Agora vou estraçalhar vocês dois. Mas que porra é essa? Quem é esse cara? KKKKK não te interessa palhaçado. Vai tomar no seu cu seu bosta. Palhaço e seu paia. Lembrei você não tem pai KKKKKKK. Ah não, essa foi pesada. Eu não vou te perdoar. A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Ai mai mai, que dor. Akai, filho da puta. Eu não gostei que você fez isso com o meu irmão. Nossa, que bosta. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar. E aí E aí E aí E aí E aí